vamos começar, olha qual das duas, o pato creio ou a recompensa de sangue tá para o perereque mu? rimo hum, um hunt com uma bounta, que compraria muitos toques Volt Hunter, eu tenho uma nova missão para você, venha ao meu lab isso está funcionando? test, test! Ei, Volt Hunter, nós temos uma oportunidade para você você não quer perder eu vou fazer o caminho para a drop-rock, porque é hora de procurar outlaws, beware, porque o emissário da morte vem para você eu vou fazer o meu labo serra até a rosa 어 O que é isso? Veja-me, porque eu sou maravilhoso. Eu acredito que você já ouviu toda história das estrelas até agora, histórias de guerra, a razão, a razão, a morte, a morte. Depois de tudo, você não pode pôr uma roca naquela galáxia sem encontrar algum sangue dentro. Por isso, essa história é a mais sangue. É sobre uma cidade. Uma pequena peça de quase nada, pegando para a vida de uma roca chamada... A gente está bem baixo. Boa gente. Muitas vezes. Mas onde há a lei, há pessoas que estão procurando isso. Os cavalos. A única lei que eles seguiam foi a decree de iron e de lead. Agora, Gahana não é só um arco de roca de baixo. Era uma área de testes. Quando a companhia se tornou. A companhia se criou novas armas de guerra, e, depois de décadas de sangue, eles falaram. Bem, você pode pensar como isso se tornou. A cidade tentou deixar o passado morto. Mas os cavalos de cavalos de cavalos decidiram procurar os secretos de companhia, que só podem levar a ruas. Os cavalos de cavalos de cavalos e, depois de décadas de sangue, eles falaram de sangue. eles disseram o suficiente. Chefe trouxe uma banca de sangue para qualquer bairro loucante, para tomar os cavalos de cavalos. E, depois, tudo, e, eu quero dizer, tudo, mudou. O dia que os cavalos de cavalos vieram para a cidade. É você, Slick. Mais um. O que é isso? E olha pra ela, não fala. Olha a cara dela, ela não parece uma... Ela tem um braço na orelha. Não, ela é Toge. Não, ela é Toge. Eu fiquei para trás e não ouvi nada. Bom, vá para trás, gunslinger. Eu quero ver como você luta. Eu gosto de seu entusiasmo, Piss. Você é morto. Isso é o jeito que você luta. Eu sei um maluco quando eu luta. Você não morre. Eu vou te ver. É provavelmente nada. Só um pouco de vento. Eu vou te ver. Você não está terminado ainda. Eu vou te ver. 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 Eu estou impressionada, porque um singer como você poderia vir em handy, mas eu só o melhor. O melhor? Ah, é isso. Minhas mãos estão lançadas em 7 sistemas. Não, não, não. 7. Se é isso, ainda é o lugar para a cidade. O que você encontrou, Togê? Uh, o que temos aqui? O que está perto do hatch? Falou queimou, não melhorou. Falou queimou, não furou. Furou o som. Ah, esse não custa os problemas. Preciso algo com um pouco de luta. Vamos lá. Vamos lá. Quer dizer, é eles ou nós. Eu vou cuidar desse. Eu vou atrasar. Eu vou atrasar. Eu vou atrasar. Eu vou atrasar em cima. Eu me lembro do puro. Onde é o ponto fraco dele? Não, mano. Eu vou atrasar. Eu vou atrasar. Eu estou atrasando, né? Descobrindo. Eu estou atrasando. Eu estou aqui em cima e nem caminharam bem. É um atrasar 5. O monstro morre dourado ali, olha. a gente fica na boca dele é difícil eu tô três anos aqui na verdade que apareceu vai botar as balas eu acho que tava testando eu acho que tava testando eu acho que tá O que é isso? e aí e aí e aí o braço e aí e aí e aí e aí e aí e aí a e aí e aí e aí e aí E aí e aí É isso aí Bem, se comporta, pequeno Devil, não é? Um bom encontro, Toge Ah, holda, Toge Vou botar ele rápido Vou botar ele rápido V.S. into the break Que jogo Estou indo para uma lanada Eu tenho que ter um tambem que eu não estou sabendo quanto para ser e a granada mesmo E aí 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 Eu vou conversar com o doideão porque não está com uma brincadeira. Ela matou ele. Minha bazooka deu dano de rede nesse dia. Você não vai tomar uma bota de você quando é mais velho. Claro, o senhor fez isso contra a lei para criar o diabo. Mas ele não está aqui. A cidade não está longe agora. Eu não moro aqui mesmo. Minha pais não são bem-vindos. Eu só vim por tempo para o tempo para o serviço. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Onde ela foi. Onde ela foi. Não se preocupe. Ela vai voltar com a história mais tarde. A bota mudou. A bota mudou. A bota foi chamada. Eu vou me perguntar como eu conheço tudo isso. Bem, você tem que tomar minha palavra. Eu vou me perguntar com o meu site. Eu sou uma mensagem. Cando por isso. Eu tenho um cando. Ele vai voltar com o meu nome. É o que eu sou. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Minha cidade é um pouco mais de sandpaper, com duas vezes o grito! O que é isso? Você está aqui para a bounta. Bounta é uma palavra tão forte. Eu prefiro um alimento de talento. Mas sim, eu gostaria de dinheiro, por favor. Espero que você seja mais forte do que os últimos bounteiros que vêm. O Sheriff acabou acabando de descerar suas caixas. O que é isso? 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 Vamos ver o Money. Você está vivendo na bounta. Eu já estou vivendo na bounta. Ninguém faz bolas melhor do que a município de Marcos. Carrega mais, Marcos. Toda cidade respeitável tem um salão. Um lugar perfeito para beber algum conhecimento local e ter o leio da terra. Ficou-se o Valt Hunter. A clientela lá não levou muito bem para os vistas. Não um lugar ruim para abrir a toa. Está aí sem perdão. Está vendo? Não há signo de ser. Valt Hunter fez amigos com os locais. Não poderia até mesmo chamar esse salão a bebida. Não você me manda devel-piss e chamar de bebida. A pergunta foi, como se fosse a atenção do bar. Você vai deixar ele falar com você assim? Agora, desculpe-se, brilhante William. Você lembra o que? Deixe seu velho velho, velho. Eu tenho um cliente adequado para uma mudança. Desculpe-se. Mas não você é um salão. Um novo homem, né? O que eu posso fazer para você? Olá, eu sou Flak. Eu venho em procurando a bauta. Onde posso encontrar o Sheriff? Oh, claro. O Sheriff é... Ei! Drunk William, não você não faz nada. Demons, outsiders. Eu sinto que na pão, vocês são mais problemas do seu worth. Que não é uma espécie. O Sheriff nunca deveria ter levado. Eu acho que eu vou salvá-los, os cavalos de rádio, e te levá-los sem problemas. Isso seria... ...unigente. Vamos lá, vamos lá. É uma espécie de pão aqui, é uma espécie que morreu lá. Que a maneira mais deficiada? Eu acho que ele não pode ficar aí, né? Eu tô dando-dando. Eu acho que ele não me engano. Eu tô dando-dando. Eu tô dando-dando. Oh, cara, eu tô dando-dando-bar. e melinda quit with them weak poors people can't keep up morale on weak poors now listen up everyone next rounds on me hides at night it is damn fine to see you here come on i want to show you something i've been fighting the devil rider since i was a young man around here long man don't go gray lest he knows his way around the irons about that body decades now we've tried to take care of them devil riders ourselves but gain no ground i don't mind offering corn for blood so long as i get that away damn fools as though we don't have enough troubles around here say you want to take care of this one newcomer i bet you can't hit that hat off old pete's domicile go easy on him pete what a shot i can see your skin cap and it's redder than it's a fine shot Eu tô tirando o chapéu do cara. Vem me olhando, vocês amiguinhos! Vocês não são amigos de mim! É, o cara é ele que tá tirando o cara, eu tirei no chapéu dele. Não, você tá em tudo aqui do Faroeste, né, dos Estados Unidos. Aí você tem aqui, olha, o doutor japonês. O que é? Você sabe, alguém não é feliz que eu fiz essa bauta. Mas eu estou feliz que você esteja aqui. Esses diabólicos vão morrer. E eu tenho a sensação que você vai morrer. Música Ataca! Feche suas mãos, você diabólicos de diabólicos! Os diabólicos, brilharam isso em ruínas! Estão feliz agora? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Vão ser embora. Vão ser embora! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ai que coração aqui um que vida, cadê na mão? Ele é de completo que estiver na terra Acho que tem um pouco o pulso do barco dele É, pra mirar na cabeça, tá parado Deixa eu ver mais então Matam os fracos, que nem tem fracos Ó, ele só falta o pulso, mas tá Agora? Eu sei Ele entrou ele Estamos no melhor disso Vou deixar Guilhante ou Ele foi no meu É a mesma coisa. Ficou! Ficou, cara. Ficou, cara. Ficou, cara. Ficou, cara. Não, não. Ficou. Bom dia. Olha a minha que tá aqui. automática tá bom você me leva a cabeça qualquer um é bom e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? O que é isso? Eu estou com a cara, mano. Eu vou estar aqui. Eu estou com a cara. Oh, eu estou com a cara. Eu estou com a cara. Eu acho que ele pode dar uma mão em cima. É uma barriga. Faz o barriga. Faz o barriga. Tá mais aqui. Long time, Sheriff. Don't you? Você tem algo de mim. Eu só vim para voltar. Vamos lá. Vamos lá, irmão. Boa noite, senhor. Música Vamos lá. 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 Juno, a badge is hers now. Vamos lá. 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 O Vamos lá. 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 Você já está preparado? Get the hell out of here! Rose, colocou um preço na sua cabeça e nós tentamos coletá-lo! Help! Não parece que ela se luta, não seria um problema para ela. Bem, você não tem nenhum devel-rider em você. Então eu acho que você não é com esses mortos mortos. Você não tem nenhum? Se eu pincar esse padrão para a minha besta, o todo mundo vai pensar que eu matou ele. Mas isso não é importante agora. Onde diabos está Rose? Ela fugiu com a espécie. Ela matou ele por uma espécie de espécie de espécie? O suficiente é o suficiente. Você veio aqui para o Sheriff's Bounty, não você? Eu vou honor ele. Agora, segui-me! Beto que eu sei onde Rose levou a ferramenta. Devil Rider, escutá-lo em Ashefal Peaks. Primeiro, eu tenho algo que você vai precisar. Aqui. Devil Riders chamam isso de frio. Não me perguntar como essas coisas funcionam, mas eles são um monte de rio. Aqui, você vai precisar. Tanto assim, foi uma paraíba que o vento foi... Ele vai precisar dessa pessoa que estava fechando. Vou tentar dar uma paraíba de cima. Tanto assim, vão curtir. Vai sair doido. O Velho. Você vai voando como um larga com os ruedos. um pouco Tadis, você melhor não ter se matado ou eu te matarei de novo! Tadis! Tadis! Qualquer pessoa que viu, Tadis? Juno era apenas fora da cidade. Tinha de longe, ela não tinha que pensar muito bem. Tinha de longe, ela nunca esqueceu. Tadis! Você tem uma cabeça para tesouro, eu vejo. Eu sei. Deixe seu lugar. Tadis! 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 Quero que tudo o que você está indo para a gente lá o que você está indo para cima. Tadis! Tadis! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse aqui é um bom troço de tesouros! Se eu digo isso mesmo, vá em cima e pegue. Vá em cima e pegue. Você vai ver. Não tem o pain fazendo isso. O que é isso? Eu me esqueci, meu amigo. Essa casa tinha ficado fechada desde o dia Juno chegou a cidade. Mas o tempo não tinha tamed o espírito dentro. Isso é isso. Não todos os cavalos de rádio de rádio eram de sangue e de sangue. Alguns deles eram de fogo e de fogo. Nós chamamos esses beijos de jet. Mão de fogos robraram ao lado dos planos, o sombra do rosto de município e velhão velhão. O fronteiro, estretado so longe, você pode dizer que os céus eram perto. Não tem mais perto. Você vê isso, Hina? Eu disse que algum tipo de cara de gunslingir me ajudaria. Acho que você sabe. Tudo que esse braço precisa é um shoto de Doc Stanley's Miracle Elixir. Eu tenho algumas extras em minha shed. Vou me pegar uma, se você puder. Deixa ele para o seu problema, Gunslinger. Meu sangue blíster de um marido é adicto de aquele charlatão Stanley so-called Miracle Elixir. Doc Stanley's Genuine Miracle Elixir. Ninguém acredita essa coisa? É o que é! Brincá-lo! E agradeço-lo. Agora eu vou pagar você para o seu problema. Mas primeiro, dímei-dímei-dímei-dímei-dímei-dímei-dímei! É a pincelha! Bem, Ben? Aqui eu ven! Ah! Bem, Traxpist! Bem, Traxpist! Se, Hina? Good as new! Wait, oho! Oh, no! Ah! Elon, não! Caralho! Não acredito que eu perdi outro marido. Eu tento dizer o que o elixir era o foguete, mas não há uma cura para o estúpido. Sim, eu sei, ele morreu, mas são factos são factos. Caralho, Doc Stanley. Nós temos que destruir a sua operação, então não há ninguém mais vidro por uma combustível espontânea. Ele se torna com o combustível. Nós vamos começar com o saque de fora. E um pão de transmissão para o liquidos da cor para o elixir refina. Por que você pegar ele? E então o Valt Hunters se montou a sabotagem a todo o seu estado do Doc Stanley. Vai, Candi. Ah, meu Deus, eu não vou falar isso. Ele vai. 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 . 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 O que é que é que é isso? Você está no mercado para uma ferramenta genuina, rarificada, bonafide? A empresa original, Elite Stark. Restorada para a sua condição original de seus truly. E quem sou eu? General Samuel Stickley. É quem? Agora, eu estou atrás de todas as minhas ferramas. Então, se você não acha que esse é o maior caninão que você já colocou seus twitches, eu vou te dizer o que eu vou fazer. Eu vou te dar uma garantia de dinheiro. Se você não puder de dinheiro, eu vou te dar uma boa demigração de dinheiro, que é o barulho de fogo. Arrugou o arco. Não, não! Se você não conseguir ajuda aí. Não! 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 Meu Deus. Não, não, não. Ah! 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 Não, 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 não. There we go! Now that the pressure's up, blitz that pumpkin well! A new one gunwise! But the Vault Hunter weren't satisfied with only blowing out the 508 of these wells, so they did what came naturally and set up to destroy the ultimate pouvez.... Feel the blood bless. Venha a cair em meninos. 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 A produit é um pouco de barato. Você tem um esforço de barato, sen. Não, não, não. Não, não, não. O pai, antes dele! o que é isso? vamos lá o que é isso? vamos lá vamos lá E aí Fala É É É É É É É É O que é isso? O braço é o que? Não, tem um monte de arma aqui, cara, para mim. Eu vou fazer isso aqui. Você me impressa, meu querido Slinger. Agora que nós cortamos a propriedade do Dock Stanley, nós temos que destruir o seu todo. Vamos para a refineria! O que eu considero, se ele não tem nenhum inventário, você não pode preencher os idios desesperados como meu ex-husband, que o santo faz o seu estúpido. Tem arma que tem. Peraí, deixa eu ver. Abre o mapa. Eu vou trocando aqui, você vê. Aperta essa aqui, né? É! Não, não há um arido! Não há uma moa aqui. Eu não vou morrer . 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 Não há mais. Não há mais. Não há mais. Bem-vindo, amigo. É hora de lutar! É isso aí. É isso aí. a junk would even damage a my throw in at someone yes I'll head back and see that stickly guy about my money back guarantee Não, 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 não. Ele não tem que ouvir o inimigo. Puta, está até botando aqui. O que é isso? Se você ouvir isso, você é um saco! Aqui está a garantia! Você não vai nunca encontrará mim! Ei, Stickley, você está terminando, filho. Mas onde você foi? Não sei, pai, não sei. Não sei. It reads, I am Stickley and I am the lowest form of vermin, blah, blah, blah. It says something about a fort. The paper Stickley left behind seemed to point to the nearby fort. I see. A fort. That is where Stickley will meet his timely end. You know where to find me. And so the vault hunter went off on the road to revenge and repayment. Back in the day, Company Fork was where they stored all sorts of munitions. Town held it for a time, but then the Devil Riders took it over, like most things. Figured a snake like Stickley would hold up with Devil Riders. I wonder if the fort has security cameras. The Devil Riders took it over, like most things. The Devil Riders took it over. 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 É como se liga mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí a faça direta né E aí E aí E aí E aí é isso aqui não é muito zero esse aqui não está forte ainda tá forte oi 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 Eu tenho um bicho, e não tem ninguém para ajudar Acho que é um bom bicho, não é nada Você deveria salvar tudo! Eu acho que o meu trigo acabou! Meu Deus, não para, velho! Não, não é? Não, é difícil que eu ganhei todos já. Ah, isso aí eu vim. Como o que você desapareceu? Ah, tchau! Tchau! Ah, tchau! O que é isso? Esse cara do detrador é muito bom, se eu coloquei a mão, o que é isso? É um palco? Ela é ótima! Eu tenho um bico mais forte aqui, esse tá lá. Ai, a gente não tirou nem fio de caceio. Eu nem sei como é que você subiu aí. Foi o lavador, tem coisa... Tem que ter sumido. Meu Deus, onde é que você foi? Meu Deus, onde é que você foi? Onde é que você foi? Onde é que você foi que eu não te espalho do seu? Só porque eu não te espalho comigo. Eu sei. Agora ele disparou. Ai, meu Deus, eu não tinha morrido tanto que eu se morro. Eu não entendi. Eu não entendi. Paca-paca. Não dá um cara de... Opa Oh, cara de marcar no filhos E aí, eu sou Isra, a cidade de Tannor. Eu tenho uma proposta para um shooter do seu tipo. Fante-se de um cara lá. Não parece que o Voltantor pode usar ele ainda, não é? Invincible! O que você está fazendo? O que você está fazendo? A nossa batalha será legenda. Oh my God! I'm going to talk in. Oh my God. I'm going to play in my hands. I'm going to stop you. Sorry. You got me, you brat bastard. I got you on. Oh my God! Somebody's gotta do it, try. Don't pee on it this time. Oh, hey! There you are. My favorite customer. Gosh. I've just been looking all over for you So I want my money, you cat Otherwise you will face a ferocity beyond anything you've known Wow there! Okay, you are clearly very serious about this And I won't let my shining reputation for customer service be tarnished So I'll go get you your money I also require the good general's uniform And quickly Okay, okay! Just wait! Right there! There's a stick! I know I'm angry! I'm angry! I'm angry! I'm angry! I'm angry! You ain't ever gonna get your money back! You got sickly! You got sickly! I'm angry! Let's get your ass Come back! We are stronger together Vamos lá! Vamos lá! Incax! Deixa eles ouvir sua voz! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É uma outra! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Que foi um erro! Que foi um erro! Que foi um erro! Não por muito tempo! Eu tenho um ideia! Por que não você... Isso é um lugar! É um lugar que a fita de batalha! Boa sorte! Não está chegando aqui! General Marks... Eu traquei Stickly... Mas ele está pegando um pouco. Algumas ideias? Hum... Eu tenho uma ideia! Se você ajudar a ter uma revista naquele pão, eu vou pagar você mais o que você é viva! Tem uma companhia de canão no portão... Vamos lá! Quando você chegar aqui, vamos precisar de uma arma de armadilha para o fogo! Vamos lá! Vamos lá no portão! Tem uma que podemos usar! Se eu fosse Stickly... Eu ia para o pão da praia. Nós vamos lá! Porto, porto forte! é aqui é é é é é é Colocou só 4 balas? A A A A Pai A A A A A A A A A O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha o melhor que é! Eu tenho um speed carboidinho. Você vai seguir? Ele trocou para mim também. Eu vou fora. Você vai? Eu drogou para mim também. Você vai lá e eu vou fora. 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 O que você chamou essa última vez? Um ali? O que você chamou essa última vez? Um ali? Eu vou fora. Olha o que é isso. Você está a viajar? Eu vou fora. Eu vou fora. Assim como alguns de ranchos e devils, sobreviver os alunos. Ela estaria bem feliz de eles chegar. É hora de voltar ao rancho e receber minhas remunerações. Ah, eu estou sentindo isso aqui. Eu acho que acabou de me achar de mim. Eu tenho que estar sentindo agora. Eu tenho que estar sentindo agora. Não tem nada de carro, não tem nada de carro. Eu tenho que ir para o outro lado. Eu vou fazer isso aqui. Vamos lá. 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 Olha isso. Acho que você me liberou. Não há. Não há. Não há. Não há. Não há. É só assim. O que é isso? 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 ...easy enough to knock some teeth out of the mouth with a quick smack though. I pop to the maw and outball the teeth. Easier said than done, I suppose. This was a dangerous job, but not as dangerous as most of them. I don't know what to do. Go, 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 go. I do like it. Maybe the bald hunter is in the wrong line of work. That was some damn fine tooth extraction. Well, shoot! You finished up already? Hot damn! I'm gonna head to town and set up my market. Thanks to you, I'll be able to afford my new prosthetic in no time. Watch your flash! See you in town! Let's hunt! Let's hunt! Let's hunt! I'm gonna go down! Let's hunt! That's what don't do it! Whence you came? Let's hunt! Let's hunt! You there! How are your last breaths going? How were your last breaths going? One hour round?! What time? What time? What time? You're ready! You're ready! Stop shooting! Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí, eu acho que ele está fazendo o que ele diz. Mas é legal que ele está fazendo as coisas que se torna em fogo. Mas eu acho que ele está fazendo. E aí, eu vou pegar essa pedaço de cobre. E aí, eu vou pegar isso. Isso vai ser tão bom. É feito. E ainda não. Ah, vamos lá. Só precisa de um pouco de empolgador. Fica o que você faz melhor. Light it up and watch it burn! Ain't seen that much fire in Chaos. It's a bloodbath at Quinceanera Gulch. That two-bit con-owner's just got a taste of his own medicine! Job ain't done yet, though. Keep at it! Now that Doc Stanley's elixir inventory has gone to ruin, why don't you go ahead and destroy all this refinery equipment so we can't produce any more of that trash? I think we should do it. Get the f**k! Got him! Fire in action! Survive! Welcome to the ballgame! Crap, fuck off of her! We'll help! We'll help with the grenade you can't miss. Fire in action. You can't die here! Sit here! Para mais, mais. Toma isso. Onde que é? Ah, ele está escondido! Ah, ele está escondendo muito. Ah, não está escondendo muito. Ah, ah! Ah! Ah, ah! E aí 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 Ah! Não, não é? Deve estar passando! Está de boa, não é? O que está acontecendo lá? Exército de venda, time de venda, assemble! Nós temos saboteiros entre nós! A morte te convocou! Olha o que alguns estão aqui! Estão passando! Estão passando! Estão passando! Estão passando! Ei, quem é que você é, escuta! Eu nunca conheço um cliente que eu não consegui comprar por uma razão com a usar dinheiro! Vamos lá e vamos conversar! Eu tenho a cura! Há uma placa de Dr. Stanley's Miracle Elixir Sound! Eu vejo o que você faz o que você faz, então eu vou declinar o seu oferecimento periloso, Charlatan! Que doce! Bem, bem, nós temos um negociador! Ok! Ok! Eu tenho apenas a coisa para você! Aqui! Coloca! Eu vou fazer mais isso! E a arma aqui em cima! Você está desacratando aqui! Ele está higi就可以 в P negocio Oh! A e-mail. Vai struggled! Está marche aqui e violence! Não sei o que eu vou conseguir... Oh, pelo menos! Vai beij dar uma vez! Vamos lá! O Exier. É aquele ex-lizadorStr. Eu realmente não posso puxar braindeados e hipocondríacos como o meu ex-husband, não sei mais. E aí, agora que o meu ex-husband não está gastando minhas todas as minhas previdas, eu não posso... Eu posso te cuidar, não quero fazer uma bazuca com a galera. Depois de fofinha, você não recarregar a arma morta não, você pode ficar próximo. Ou anda com uma bazuca para você reviver e matar chefão. Espera aí, cadê ele? Não, a gente vai para lá. Não, não, tem lá. É, o que a gente vai pegar? Eu tenho que estar aqui embaixo. Can't say I'm distraught over Doc Stanley's demise. Plenty of desperate folks out there looking for a miracle. At least now there's one less miracle hawker on Gahena. But if I know one thing, it's that miracles don't come in bottles. Now, can I interest you in a sample of Doc Heena's miracle grenade? Não, I'm so sorry. Eu não sei o que é. Mas... Ah, bugou. Espera aí. Eu discordo, velho. Porque eu fiz aqui um negócio, né? Vou ter que fechar e entrar nele de novo. Tchau, tchau. Agora sim, eu tô te ouvindo. Você tá lá, não ouviu, né? O quê? Não ouviu, você tá? Tá, normal. Ficou mexendo aqui na audição, deixa eu apertar. Cuidado, né? Agora mesmo? Atravesse o escoralão, meu. Ah, tá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sai do carro. Sai do carro. Sai do carro. Ah, puta que pariu. Ah, não, mano. Não, não, não. Fora. Ah, não, não. Não, não, não. Sai do carro. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ok, vamos lá. Tchau, tchau. Outrun. 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 as fames regular folks just took to calling it cool fueled the company's weapons of war and it did strange things to the devils and beasts nightmares a company could dream up oh my god i'm going to get him back to it i guess it's true what they say when you need to kill a monster send another monster oh come on snap up that skin better oh 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 E agora já está com a neve de novo And the life bleeds from you. I send you all to death. You then. How will your last rest going? Vamos lá. 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 Ok, ok. O que é isso? Use it wisely, or unwisely, your call, really. Nice one. Go now, your destiny awaits. Top of the mountain isn't far, then that cowboy wisdom will be mine. Look at him. Nice one. The weather started to turn, for the worst. It's time to fight! The peak of Mount Maraboshi. It was here that the Vault Hunter would find true cowboy wisdom. The Vault Hunter laid out the hearts of the slain badass is in offer. The Father of Eagles, keeper of true cowboy wisdom, emerged from his throne cave. Not exactly what I expected. The Father of Eagles was pleased with the offer in the hearts, but demanded the Vault Hunter offer up their own hearts and the dark secrets within. There, at the top of all things, the Vault Hunter atoned for their sins. I... I text during movies. The Father of Eagles gazed into the Vault Hunter's heart cave and saw true darkness. He attacked. Curse you, treacherous bird! No, just a reason. No, no. No, I'm a fool. No, no. No, no, no. No! Just like that, the Father of Eagles was dead. Its glorious boom fell to the ground. Rebecação, o doer hunt é terminado. A quest completa, era hora de voltar ao Mixmugger, o wisest cowboy que nunca caminou a terra. Eles consideraram que não se tornasse, mas então fez isso, enfim. Láguas para a consciência de diversão. Foi magico. Mas como se heal uma pessoa de raça, de sobe burning on your backside. Praudem o encontro de McSmugger vai responder com a resposta deles e outras perguntas. O gê-lo returns de frente ao longo daquele. No se on over, kid. Então, o que você encontrou, ou eu me perguntar, o que você encontrou? Eu encontrei um pouco mais, mais confiante. Então, você encontrou verdadeira sabedoria de cowboy. E sua jornada está completa. E agora você é Miksmugger. O que você conhece? 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 Se eu tinha um dolar para cada human que me enviou uma quest elaborada e desapareceu, eu teria um dolar. Não surpreende, eu sou incrível. O que você conhece? Não sei, mas eu acho que você tem um pouco mais. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? Eu acho que ele não era A gente vai pegar um negócio de quebrar esse diamante do aparelho ali. Não importa, eles não estão matando. Não, não é? Não, eu estou matando, eu estou matando. A gente tem que ajudar. Eu não quero morrer aqui! Onde está aparecendo? Se fizer um presente... Vamos lá! 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 Se viu que ela tem um o mesmo! O que é isso? E aí Um friend to me E aí E aí E aí E aí Eu e Eu tenho alguma coisa ruim para você. O Sheriff está morto. Morto? Ele não pode ser. Não é que esses cavalos de rádio de rádio são tão felizes. Espera, se o Sheriff está morto, quem te envolve? Quem vai deixar em cargo? Juno. O que?! O que uma ruínia ele estava pensando? Juno? Isso não faz sentido. Ela era um cavalos de cavalos de rádio. Você sabe isso, certo? O que é isso? O que é isso? Tem gente aqui. Eu roubi isso de um cavalo de rádio que estava me arrumando. É algo que a empresa fez e eu pensei que isso iria para o seu negócio. Você vai ter que ir embora. Ele vai ter que ir embora. Está muito carregando. Onde está? Ele vai ter que ir embora. É o que é isso? Eu disse que aquilo estava volátil. Agora eu vejo o que o Sheriff está morto de pesquisa, de compras, de carros e de tronco? Mas, aqui é um tempo diferente, eu acho. Agora, escuta. Eu ouvi alguns fãs de rádio de rádio falando sobre a peste. Dizem que eles estão mantendo na casa do marco. Eu vou te mostrar o caminho, segui-me. O que é isso? Um barbeiro. Eu sabia, quando eu veia essa parede... Eu falei. Dê-los uma razão para parar de celerar rapidamente. Vamos, então! Vamos mostrar esses festercocks que eles não são tão difíceis! Você vai perder! Quando você ganha? Ah! 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 Um, eu vou te mostrar um ai! I will kill you! Ah! Uh! Ah! Ah! Tare que os avonem! Vamos lá. O que é isso? Caramba, eu falei que tem isso em secundário. Onde você está vendo aqui? Não se preocupe, eu lembro. Foi um soap maker de uma cidade chamada Nettle. Falou um pedido e levou no bairro de um bairro, ofereceu uma recompensa para quem era capaz de espringá-lo. Perfeito, eu vou salvar esse cara. Obrigado. Eu vou ajudar, só isso. E aí e eu vou usar arma verde E aí 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 Esse é o meu objetivo. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Algo! Son of a man, Dusty! Prêm! Let's... Let's break the moon's face! Sua fortaleza é notificada. Reloadado. Obrigado, Amara. Sim, into the fray! Sim, into the fray! Sim, into the fray! No, I need to throw the windlass in there. Nooo, what the fuck? That's the way in. He's dying. Ah, dear. Mas para ir com nós, você tem que seguir o código. E não há espaço para cois-chasing bão-e-hunters. E não há espaço para cois-chasing bão-e-hunters, não há espaço para cois-chasing bão-e-hunters. E não há espaço para cois-chasing. Não há espaço para cois-chasing. E não há espaço para cois-chasing bão-e-hunters. Não há espaço para cois-chasing. Não há espaço para cois-chasing bão-e-hunters. Não há espaço para cois-chasing. Não há espaço para cois-chasing. Não há espaço para cois-chasing bão-e-hunters. Não há espaço para cois-chasing. 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 Certo de cima. Não há espaço para cois-chasing. Com licença, ok?! Eu não sei. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 eu quero que eu tenha um lado eu estou fazendo um local eu não sei eu não sei eu estou aqui eu estou aqui Eu vou te dar um tiro! Tadda! Vamos lá! Finalmente! Agora vamos lá! Tadda! 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 Mora, é essa de Obsidian. O português lá no negócio, sabe? Vamos havar! Vamos cair! O que é? O poe. Um lugar perigoso, cheio de flores estranhos e flores estranhos, incluindo experimentos de pesquisa, de experimentos que você guessedam, da idade de company. As long as you got a pulse and a bank account. It was hard to believe, but the Devil Riders actually got the railway working again. What they were doing with it, though? Well, they'll find out soon enough. A meager line for a bit of death. Shoot that one and fix me later. Oh boy, that's what you're doing. This will avoid a siren's grasp for next time. There she is. Can you go there? Yeah? I'm getting mom. O que é isso? . 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 That thing would eventually prove to be a handy bit of tech. Not just yet, but eventually. . 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 O Ruiner. A companhia sempre amava seus nomes dramáticos. Interitus Regina foi criado como o apix do Vioregineer. A companhia saqueou o projeto quando se percebeu que não podia ser controlado. Tudo é um prazer. Tem um pedaço de cor por lá. Grabá-lo para mim. Eu trabalhava para a companhia, sabe? O Projeto Dominos. Boa, boa. Traga-lo aqui. Só me dê um momento para trabalhar. Você vê, acho que eu encontrei uma maneira temporária para chamar as criaturas hostilas e até os humanos. A mentis-dominion, ou mentis-nats, para mantê-lo simples, são uma espécieis uníquas de bombas parasíticas que, quando expostos para o infuse cor, podem se caer as mentes dos seus inimigos. Na teoria. Agora, para o último passo. Isso é incrível. Aqui. Aqui. O corpo de cor. É um pouco mais potente do que a forma de raça. Vamos lá, pegue-lo. Aqui. Vamos lá. Agora, adiciona uma pequena peça do corpo de cor de cor e cada um dos dos Menta-nats breathing containers. Há apenas alguns que ainda estão precisando. Eu já me cuidado com os outros. Se o meu experimento é sucesso, você poderá temporariamente transformar inimigos em alias. Portanto, que você não pode sobreviver este lugar. E, claro, que Rose pode passar por aqui, mas ela tem... Agora, está sempre um dos Menta-nats. Sim, sim. Agora que isso está feito, vamos terminar o meu experimento e fazer esses bens funcionar para nós. Vamos lá, eu vou te dar honra. Descubra os Menta-nats e vamos ver se o experimento fosse um sucesso. Nossa! Eles realmente amam eles. Olha lá! Está funcionando! Os Menta-nats agora serão atraídos para a Galleus vertiambora . Mais comum como Traitor Weed. Agitando a planta vai causar os Menta-nats a procurar os Menta-nats a procurar um próximo. Antes de chamar os Menta-nats de experimentos, devemos tentar isso em um especialista vivo. Aqui. vai. Eu vou estar aqui, baby. Você não me confundiu, não? A alegria de descanso ainda brilha meu coração. tem um? Tem um? O ILUOS, Balix, eles virem. Não gostam de ver um deles desigualdade. Existem isso rápido, né? A búbis! A búbis! A búbis! Não esqueçam os búbis! Se torna-se contra um outro. Olha, você vê? A Manta Nat vai ajudar a te manter seguro. Bem, seguro. Agora, eu vou te mostrar a forma, Rose. Como eu disse, Rose chegou às minas para montar um trem de cor. Com o suficiente, ela pode sugerir em sugerir o Ruiner. Isso não pode acontecer. Você deve parar. Isso é o mesmo que eu... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todos aqui no fundo de cor, Rock, sabe sobre Oleta. Algumas disseram que ela era a pessoa que disse Rose sobre o Ruiner. E, de novo, algumas pessoas são lias. Eu deveria saber. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Os uniformes, symmetrified wounds Looks to be like the hydrogoyens work Do us all the kindness and relieve the beast no time No help Too many to count Nice shooting I'll be long soon I'm trying to wall paper my whole house I'm not sure if I lose the beast no time Because you'd be totally surrounded by a hide That's why nature gave us skin This is fire It's a dirt The desert Oh Oh Good boy family Oh 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 Vamos pegar o corpo de ferro! Para que o Bounty Hunter come e chame o fudge! O que é que é o Bounty Hunter? Eles estão aqui! O Bounty Hunter está aqui! Cosa! Cosa! Jesus! Ficou! Os cavalos de ferro de ferro de ferro de ferro. Não se sentia que ninguém fosse louco. Não estava em descanso. Havia uma válvula que controlou o corpo de ferro de ferro de ferro. Os rôos devem ter visto que eles voltaram e descanso os controles. Eu sei que o Bounty Hunter fez um pouco de destruição, como foi o Bounty Hunter. Eu ouço você, Beats! Alguém! 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 Eu tenho um coro suficiente! Você é o Corte! A Corte da Corte! A Corte da Corte! Vai, vai, vai! A Corte da Corte! Eu vou para o Bounty Hunter! A Corte da Corte! Não sabia que a Corte da Corte. Se tiveram um problema, ele seria um problema. A questão foi, como fazer a Corte de Corte? Oh, você sabe o que? Bom! Eles realmente fizeram bom! O que você está fazendo aqui, Towny? The Sheriff disse que Beats era muito perigosa a ficar em casa. Então eu tenho que follows a Corte! Você acha que ela estará bem? Eu vou saber que ela estará bem. Oh, eu vou manter o average. Mais uma vez mais, eu encontrei um Bounty Hunter que meia o ciente da cidade. E eu não tinha ela para sair para ficar nafim. Bounty Hunter era uma amigua. Inso o Sheriff disse que era muito perigosa. So I let her loose in the forest Hardest day of my life Now the sheriff is gone though But I'd love to get her back That old crone oletta should know where Bella is at Old woman I seek a beast named Bella for Tidus Do you know her location? Of course I do She's at Genforgrotto I've got some foraging to do so I'll take you to Bella's den Try and keep up Bem, não me deixe esperando! Pode ir lá pegar ela. Deu sofrer Gahana, de qualquer forma. Mas eu vi como ele dotou com ela. E, bem, eu não posso dizer que ela não era tão feliz. Como se tornou, Oleta não era tão difícil. Imagina isso. O que você pegou essas beijas, não era uma dessas meninas. Algumas beijas feijas feijas estavam claramente no pralho. O Valt Hunter seguiu a trilha e perdeu a luta. Reba e Beti eram famosos, sabe? E não só por suas constantes feudinhas, também. Mas na cidade, eles foram conhecidas como as beijas. As pessoas dizem que você nunca mais gostou de beijas. Até você testem com as beijas que vem do que as beijas. Não, não há diga-se. Isso é não de minha conta. Mas eu estou curioso. Tem alguns mistérios que não tínhamos de saber. Precisamos tirar Bela fora da sua lenda. E ter um grande deus meados como alheur. Tem alguns deus meados que moram lá no esquem, Está com a peca. Não, 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 não! Está com a peca. Não, não! Não, não, não! Vou ficar com o peca! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! O que está com a peca? Sim, sim. Ela foi uma de brinquedos quando a Tidus fechou-se. Eu não pensava que ela ia ter passado hoje. Mas agora ela está tornando uma matriarca. A garota tem algumas lutas, mas não a questão. Vamos ver como ela reagirá a você. Sem promissões. A garota está em cima e não retira. A garota ta garota. Isso aí, está bem. Está ruim aí. Neste lugar vai parar de dormir. O que é isso? O que é isso? Não tem volta Olá e saltação! Você tem a espalda de um riqueza e cinemática palestra! Você parece que você conhece os filmes! E, amigo, não tem um filme worth knowing como meu filme! O problema é que todos os reels estão perdidos! Mas se você tem uma hãngera para a verdade, você encontrará meus reels e eu vou lhe em meu teatro! Um dos meus reels está perto! Vê uma olhada e vê, por favor? Cadê. Tive uma olhada. Tive um espalda para você! O que é isso? É isso aí que eu precisava mais treinamento. Um prazer para lembrar! É hora de lutar! A radioactiva não parecia muito agradável para o Vault-Hunter. Mas o que eles sabiam sobre a Bela's diet? O Vault-Hunter sabia o que fazer. Era hora de tirar Bela de sua casa. Eles colocaram o bairro, procurando para lutar Bela. Mas Bela não era mais tão bem. O Vault-Hunter não era mais. O Vault-Hunter assistiu, esperava que isso ia funcionar. E o que você sabe? Ela tomou o bairro. A Bela parecia muito amizade, mas ela levou para o Tidus' sentido depois de todos esses anos? O Vault-Hunter colocou o pão na terra. Ele disse a que ela estava se achando bem. Ela era tão desmentada por ela. Ele saía de ficar com seu bairro. Ele saía de ficar no tempo. Ela era para ligar para puder. Então era uma boa askeda do Tidus. Ele estava escribe desde o Tidus para catáter. Ainda era de frio na panha. Vem parece que ela não se enura tivesam Tidus. Você me vê? Você me vê? Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo Mas tem alguém de volta na cidade que te esquece Você lembra Tidus, não? Eu não entendo por que você possui não um, mas múltiples paredes de Tidus Ei, eu disse que não perguntasse, não? Prontos para ir, garota? Interessante. O espírito entende você? Vamos dizer que é parte do meu caro De qualquer forma, eu tenho certeza que Tidus vai apreciar o que você fez Eu vou pegar a recompensa de Tidus quando eu chegar na cidade Aqui é o seu corte Vamos, Bela Você não esqueceu o caminho de volta na cidade? Oh, vamos lá, eu vou te mostrar Depende da nossa vida A vida é só vermelho embaixo Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um... Ah... Uh... Uh... Told you they packed a bunch. Oh, Pai, Tim. The shortcut works wonders. Vault hunters set to plant those explosives on the tracks. Luckily, the train didn't come along till they were done. Trust me on that. That's just how stories work. Uh... Uh... Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.